A casa aqui ainda tá vazia, né? Meu quarto tá vazio aqui Depois vou mostrar a casa toda pra vocês, mas não nesse vídeo Comprei esse colchão de ar aqui pra mim Aguentar dois dias, né? Foi 30 dólares Comprei um travesseirinho também E um edredoma, senão não tinha condições não Então ainda não tem nada aqui na casa, né? Vocês vão acompanhando nos próximos episódios Aí como que vai ficar, né? Agora tem que sair pra trabalhar Pra juntar mais dinheiro, né, mano? Porque, nossa, resolver como que custa Quanto que custa morar aqui, velho É muito caro, mano Nossa, terrível Primeira grande aquisição aqui da casa É esse colchão, mano Nossa, eu já comprei esse colchão três vezes, mano Uma pra mim, uma pro meu amigo E agora a segunda vez pra mim, velho Esse colchão aqui é muito bom, velho Ele é queen É igualzinho o que eu uso em casa É Darn it, velho É a segunda vez A terceira vez que você compra o colchão É lógico que é igualzinho, né? Ele é muito bom e ele abre Tipo, ele tá nessa caixa aqui compacto Mas ele vai ficar Eu vou abrir ele Vai ficar descansando 12 horas E aí ele vai ficar grandão Tá ligado? Igual Vai ficar o colchão Esse daqui é o colchão que eu comprei, ó Não sei se dá pra ver se tá focando aí Enfim, ele está custando 289 dólares agora nesse momento que eu estou gravando Mas com o Tex E com a entrega, né? Eu pedi pra os caras entregar até aqui em cima, aqui na porta Ficou 300 e pouco, tá ligado? Mas é isso aí Quem quiser comprar, eu vou deixar o link na descrição Porque esse colchão aqui é muito top Vocês vão ver, vocês vão ver depois que ele encher Encher não Depois que ele inflar sozinho, né? Mas por enquanto é isso aí Primeira grande aquisição da casa foi essa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho